Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com um vídeo que vocês me pediram muito, já faz bastante tempo e eu tava só enrolando pra trazer, então hoje eu vim aqui trazer pra vocês esse vídeo que é mostrando os meus equipamentos de gravação, vocês me pedem muito nas redes sociais, então hoje eu trouxe, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu uso pra gravar e o editor de vídeo, que é uma pergunta que vocês sempre me fazem, foi o editor que eu uso então se vocês quiserem saber, é só continuar assistindo esse vídeo Bom, gente, eu vou começar falando pra vocês sobre a câmera a câmera que eu uso pra gravar é a Sony CyberShot DSC-H100 ela tem 16.1 megapixels, não vai dar pra me mostrar agora pra vocês porque eu tô usando ela mas vai aparecer aqui o vídeo mostrando, tá? Que eu filmei com o celular pra mostrar pra vocês ela é sempre profissional e quando eu comecei o canal eu não tinha ela quando eu criei, né? Eu só comecei a gravar vídeos depois que eu ganhei ela eu ganhei ela no meu aniversário de 16 anos, já faz dois anos que eu uso ela e eu gosto bastante dela, tá? Mas pra vocês começarem o canal não precisa ter uma câmera não basta ter um celular que tenha uma câmera boa e que grave bem que você pode começar o canal com uma câmera de celular mesmo eu só comecei quando eu ganhar a câmera porque meu celular não tinha uma câmera boa então eu esperei ganhar a minha câmera pra poder começar a gravar E o tripé, gente? O tripé que eu uso, assim, eu não sei quantos centímetros ele tem mas eu vou mostrar pra vocês também, eu vou filmar ele pra mostrar pra vocês aqui no vídeo eu ganhei ele no mesmo ano que eu ganhei a câmera, só que foi uns meses depois e ele custou em torno de uns 70 reais, eu não lembro muito bem porque eu ganhei ele dos meus pais e eu não sei quantos centímetros ele tem, só que eu fico bem mais alta do que ele é mais alta, assim, pra usar, pra tirar fotos eu gosto bastante, é só colocar numa posição, assim, que você tira a foto de longe porque ele serve muito bem, assim, quebra um galho e se vocês procurarem, assim, locais que vendem essas coisas de tripé vocês acham um preço bom? esse aí foi um preço bastante bom porque tem canos que é mais caro mas é isso, gente, o tripé que eu uso é esse que vocês vão ver agora no vídeo bom gente, a questão da iluminação, vocês sempre me perguntam que iluminação eu uso eu não tenho nenhuma iluminação, eu gravo de dia, assim, de tarde eu aproveito a iluminação natural mesmo aqui perto do meu quarto tem uma janela aí fica claro, eu deixo a porta aberta e fica claro e eu uso também esses pisca-pisca que ajudam um pouquinho a ficar mais claro mas é isso, eu não tenho nenhuma iluminação, assim, que eu uso no suíço, sabe eu uso a luz do dia mesmo porque é isso, assim e, assim, pra tirar as fotos, pra colocar em capa, eu uso o meu celular também eu já gravei vídeo desse celular também, pra o canal que é o Galaxy Grand Prime tem um vídeo aqui mostrando ele a câmera dele é muito boa pra gravar vídeos como pra tirar fotos então ele me ajuda bastante, então eu uso muito ele e eu recomendo, assim, pra quem tá começando um canal e não pode comprar uma câmera investir nesse celular porque ele é muito bom pra gravar vídeos e pra tirar fotos o meu editor que eu uso pra editar todos os meus vídeos desde o começo do canal até hoje é o Movie Maker que é o que já vem no computador e ele é o mais simples de todos, gente eu uso ele porque eu só sei mexer nele e eu faço tudo sozinha então o único editor que eu uso desde o começo do canal é esse assim, eu não sei baixar outros editores no momento eu só uso ele mesmo porque ele é bem fácil de mexer então eu só sei mais o básico mas, assim, futuramente eu pretendo mudar de editor mas por enquanto eu uso o Movie Maker que é o mais fácil que tem então eu recomendo a vocês pra quem assim como eu não sabe editar muito essas coisas bom, gente, por último, né de editor de foto que eu uso pra editar as capas dos vídeos vocês também me perguntam muito isso eu uso o Foto Escape que é um editor bem fácil de você editar você pode baixar no seu computador então ele é muito bom eu indico a vocês porque eu sempre uso ele pra editar minhas fotos, minhas capas de vídeos então é isso, não tem muito segredo é basicamente isso que eu uso pra gravar os vídeos são só esses equipamentos não tem nada demais, como vocês podem ver e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e é isso, se gostaram, cliquem no gostei se inscrevam no meu canal dê like no vídeo, né, pra me ajudar me sigam nas redes sociais no Instagram e no Snap que é Arlena Delaim Ramalho e nas demais redes sociais estão aqui no box de informações pra vocês me acompanharem por lá também então é isso um super beijo e tchau até o próximo vídeo